Salve, salve rapaziada, vídeo novo no canal. Hoje é um vídeo que a galera tem muita curiosidade sobre a minha pista de skate. Tudo que eu posto no TikTok, Instagram, YouTube, falando sobre a minha pista, dá muita view. Então vamos falar sobre a minha pista. E hoje eu vou te contar algumas das manutenções que você vai ter que fazer tendo uma pista de skate em casa. Que vamos começar por lavando ela. Eu acabei de lavar a pista porque a pista acumula muita poeira, principalmente essa pista de skate elite. E como tem uma árvore aqui, uma árvore aqui, cai muita coisinha aqui. Tá vendo? Tem uma flor ali, tem mais uma flor. Tem que varrer o chão inteiro. Não que isso seja uma manutenção, né? Ou sim, né? Outra coisa que tem que fazer, como as peças, né? O corrimão, o caixote, as rampas, as minhas são todas removíveis. Elas se deslocam, né? O corrimão dá pra tirar, dá pra subir. Você vai ter que passar desengripante em todos os parafusos e todas as entradinhas. Porque ele acaba travando com o tempo, porque vai enferrujando, né? Ferro. E quando você for passar o desengripante, você tem que tomar cuidado pra não fazer a mesma cagada que eu fiz. Eu passei o desengripante e acabou que pegou na pista e ela manchou. Eu tentei lavar, mas não funcionou. Mas com o tempo isso aí vai sair. São só manchinhas mesmo. E... Quer ver, ó? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo que esse ferrinho aqui, ele tá, tipo, mais enferrujado? Então, se eu fosse tirar com a chavinha, não ia dar certo. Então, eu passei desengripante aqui e desengripante aqui, ó. Pra quando for puxar ele não travar. E desengripante em todos esses parafusos. Porque é uma parada que tem que fazer diariamente. Eu não costumo fazer isso, porque eu esqueço. Acaba que eu não tiro muito o corrimão daí. Eu não aumento, não diminuo. Ele fica mais ou menos sempre nessa medida. Mas esses últimos dias eu tô achando ele muito baixinho. Tô querendo aumentar, deixar ele um pouquinho mais alto. Até pra dar uma treinada melhor. E... Uma curiosidade aqui. Esse corrimão, ele não era até aqui. Ele era até aqui, ó. Tá vendo que ele tem uma emenda aqui, ó. Ele terminava do mesmo tamanho da caixa. Só que eu achei ele muito curtinho pra andar. E soldei uma parte a mais. Isso aqui não tava no planejado. E essa partezinha reta aqui, ó. Ela vinha até aqui, ó. Terminava junto com a caixa. Só que como a gente andava com muita velocidade. Essa rampinha é pequenininha. Eu cortei a ponta do corrimão pra gente não cair tão lá embaixo. Quando a gente andava, tipo, a gente dava manobra e caia muito lá embaixo. Principalmente manobra saindo de flip, saindo de reverse e tal. Então... Opa, me afoguei aqui. Então, esse corrimão aqui, ele era mais comprido. E aquele lá era mais curto. Tipo, não que eu tenha cortado essa parte e colocado lá, tá, gente? Isso eu fiz em momentos diferentes. Mas, vamos voltar aqui para as manutenções da pista. Vamos lá. A mini ramp é a que mais precisa de manutenção. Porque ela é um pouco mais frágil. Ela é... Como ela é uma parte inteira comprida, né? É um bloco só. Não é pequenininho, igual as outras partezinhas que são também montadas. Ela é uma parte inteira, assim. Ela solta os parafusos mais fáceis, ó. Conforme vocês forem andando, ó. Vai soltando os parafusos. E para quem nunca viu como é embaixo da mini ramp, ela é assim, ó. Ela tem essa parte da madeira e essa parte de ferro. Aqui embaixo da mini ramp, vocês não vão conseguir ver. Porque ela está toda fechadinha em madeira. Mas é exatamente a mesma coisa. E como é uma rampa que ela está assim. Quando você sobe e desce nela, acaba que força mais. Então, ela cede um pouquinho quando você vai fazendo assim. Então, ela fica um pouquinho mais mole, ó. Ela fica um pouquinho mais mole. Então, vai ter que ir apertando diariamente. A parte de cima aqui, ó. Ela está soltando também, porque às vezes quebra os parafusos. Não só vai soltando, como vai quebrando os parafusos. E aqui, ó. É uma parte que quebrou essa chapa. Como a gente anda muito. Faz muito transfer pra cá, ó. Tipo, daqui pra cá. Ou daqui pra cá. Daqui pra lá. Essa parte aqui sofreu muito impacto, ó. E quebrou. Então, aqui eu tive que passar uma massa plástica. Não uma massa plástica. Na verdade, eu passei um durepox, tá. Porque ela tinha rachado daqui até aqui. Então, eu passei um durepox aqui pra preencher o buraco que afundou. E juntar as duas partes de novo. Então, eu tive que passar esse durepox. E botei um adesivo laranja. Claro que ele está muito mais laranja que o resto da pista, né. Vocês estão vendo a pista no sol. Então, está dando um contraste muito maior. Porque o adesivo é novo e a pista é antiga, né. A pista já tem um ano. Então, esse adesivo vai demorar pra desbotar. Mas é melhor ele laranja do que cinza. E aqui, ó, gente. Aconteceu a mesma coisa. Quebrou. E eu passei um durepox. E coloquei um adesivinho. Outra coisa também é a telinha. Você tem que, tipo, ficar arrumando. Tipo, aqui ela já rasgou, ó. Essa partezinha aqui da telinha, ela já rasgou. Pra que essa telinha, Luiz? Pra quando passar o skate, não bater no carro, né. Então, basicamente isso. Aqui eu deixo esse macarrãozinho aqui pra galera que talvez cair e não bater com a ponta aqui, né. Ou quando o skate vem, não bater no ferro. É mais uma proteçãozinha. E passar uma velhinha, né. De vez em quando aí na pista é bom. Então, esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. E tem outro vídeo aqui também que eu fiz, ó. Andando com esse skate que eu montei. Que eu personalizei, né. Então, se você não viu ainda. Vai lá no canal e assiste. Segue nas redes sociais. E é nóis. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau.